Ó alma que chora com grande amargor, você quer consolo? Recorra ao Senhor, a Ele implorando, conforto você achará e refrigério você encontrará. Assim você terá forças para caminhar, você sentirá a luz de Deus iluminando os seus passos aqui na terra e confiante, você jamais tropeçará em alguma dessas pedras que querem provocar a sua queda. Ó alma que chora, não permaneça desfalecida, não permaneça angustiada. Receba agora em nome do Senhor Jesus a paz que vem dos céus, a paz que trará a tranquilidade para a sua vida. Dessa forma, você irá raciocinar melhor e terá mais condições de resolver os seus problemas com muita sobriedade e com muita serenidade. Não deixe que pensamentos negativos se acumulem em sua mente e que desçam ao seu coração. Que desça ao seu coração agora a presença de Deus, a virtude do Espírito Santo e que isso suba até a sua mente e retire todas essas falas, todas essas vozes que querem te desanimar e que vivem dizendo que você não vai dar conta do recado, que você vai perder a guerra, que você vai perder a batalha. Isso não é verdade. Se você tem Deus, você tem tudo. Você tem todas as chances de ser um vencedor e de ser uma vencedora. E é isso o que vai acontecer. Que essa amargura saia da sua alma agora, em nome do Senhor Jesus. E que uma alegria celestial, em forma de um gostoso e suave orvalho celeste, seja derramada em seu Espírito, em todo o seu ser, que caia sobre a sua cabeça e que escorra por todo o teu corpo, por toda a sua alma e lave o seu coração. Sua causa não está perdida. Tudo o que está acontecendo nesse momento vai ser para que o nome de Deus seja glorificado. não haverá confusão, não haverá vergonha. Haverá o cumprimento da santa promessa de Deus em seu favor. O Senhor disse que estaria com você todos os dias da sua vida. E Ele está. Acredite nisso. Desta maneira, o medo não mais reinará. A noite logo cessará. E um dia claro e radiante chegará. Anunciando a sua conquista, o sucesso da sua caminhada. Te dizendo que como um vapor, as suas orações chegaram aos céus. E como chuva de bênçãos, as providências de Deus foram derramadas sobre a sua vida. Ó alma que chora, está chegando o tempo de você sorrir. Ó alma abatida, está chegando o tempo da sua exaltação. Ó alma que há tanto tempo está esperando uma providência do Senhor. Tudo o que te é necessário está chegando. E a mesa que hoje aparentemente está vazia, se encherá de todas as preparações de Deus. Você está triste? Ore. Está alegre? Cante louvores. Está enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Eles orarão por você. E a oração da fé levantará o doente. Que essa mensagem seja uma confirmação na sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe quais são. Então está aí. É uma enfermidade? Está com medo de ser ungido? Está com medo de ser ungida? Essa unção não será para a sua morte. Essa unção será para a sua libertação. Para a vitória da sua casa. Você se reerguendo, muitos se reerguerão junto de você. Você saindo para a luta, um exército te acompanhará. Mas se você ficar aí no fundo dessa prisão, achando que não vai ter condições de sair, muitos ficarão presos com você. Sonhos permanecerão represados. Projetos não terão sequência. Deus enviou um anjo lá na prisão para tirar Pedro de lá. Aqueles quatro conjuntos de quatro soldados não viram o anjo entrando. E eles também não viram o anjo com Pedro saindo, já sem as cadeias. E quando eles passavam, a primeira porta se abria, a segunda porta se abria, a terceira porta se abria, a quarta porta se abria. O portão da prisão se abriu e quando Pedro viu, ele já estava na rua, pensando que era um sonho. Mas era Deus que tinha enviado um anjo lá para tirá-lo daquela situação. Ele estava condenado à morte, mas o Senhor apareceu. Ainda não era tempo, ele tinha uma missão para ser cumprida e a cumpriu com galhardia, como um verdadeiro homem de Deus. Que o Senhor envia agora, envia a você agora um anjo e te tire dessa cela fria e escura. E o Senhor vai te colocar para fora. Os soldados do mal não vão perceber que você está saindo, que você está alcançando a sua libertação. E quando você ver, já estará na rua, livre para caminhar, um pássaro fora da gaiola, livre para cantar, livre para voar com alegria e alcançar os mais altos céus dos seus sonhos e de suas realizações tão desejadas e almejadas. Esse é o recado para você, ó alma que chora. O choro está cessando, um novo dia está nascendo, pássaros estão voando por toda a terra. O verão já está indo embora, a primavera está chegando, outono e inverno não permanecerão para sempre na sua vida. O tempo das flores, o tempo do perfume, o tempo de sentir os aromas celestiais, A gostosura do operar de Deus está chegando na sua vida e na vida de quem você ama. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque, a partir de agora, pela confiança que entrou no seu coração, um sorriso na sua face, um sorriso na sua alma, um brilho novo nos teus olhos, uma força nova nas suas mãos. A partir de agora, aonde você colocar as suas mãos, Deus confirmará as obras de suas mãos. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto